Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi e no vídeo de hoje somos aqui novamente com mais um episódio E esse vídeo aqui tá saindo um pouco mais atrasado do que eu costumo postar aqui pra vocês Porque no dia que eu geralmente costumo gravar, eu passei muito mal Infelizmente pra quem quiser o atestado aí, a única coisa que eu tenho é um pouco do que? De vômito? E eu acho que é só, tá ligado? Mas eu quero agradecer pra todo mundo aí que me mandou melhoras, eu já estou muito melhor Olha só que bugada E nesses últimos dias eu tava treinando um novo truque pra mostrar pra vocês E olha só na minha mão, mano Se eu pegar aqui meu arco e colocar aqui na minha mãozinha esquerda Eu consigo puxar aqui o arco com um pelinho do sovaco, olha só Mano, olha que negócio bizarro, tá ligado? Eles não fizeram animação aqui pra mão esquerda Aí eu puxo aqui com o sovaco mesmo, mano, é louco E o legal é que ele ainda atira normal, muito esquisitão E hoje chegou o dia em que nós vamos construir o nosso tão sonhado armazém Que eu já estou precisando há muito, mas muito, muito, muito tempo Porque está me dando um puta atraso, mano Deixar todos os meus itens bagunçados lá Eu nunca encontro o que eu tô procurando Mas antes da gente realmente partir pra o que interessa nesse episódio Eu estava planejando em consertar os nossos elevadores Que falando nisso eu tinha comentado no episódio passado Se alguém conhecesse algum elevador Que poderia comentar aí pra mim que eu ia ver Eu recebi vários e vários e-mails sobre esse elevador aí E muitos que funcionavam e funcionavam muito bem Mas qual é o problema? Pra gente estar fazendo esse elevador, pessoal Eu vou precisar do gelo compactado E eu não tenho gelo compactado Pra gente pegar esse gelo aí Eu vou precisar ir no bioma certinho Que tem aquele gelo, velho E eu não tô afim de procurar esse bioma no episódio de hoje Porque vai ser um episódio que eu vou trabalhar pra caramba É, velho, a vida não tá fácil pra ninguém, não Aqui eu vou virar trabalhador de verdade, cê é louco Mas então o que eu vou fazer? Por enquanto eu não vou atualizar esses elevadores E aliás, não é só daquele da farm de slime, não Tem aquela farmzinha de cenoura Que também tem o mesmo tipo de elevador Então eu vou deixar pra um episódio o futuro Pra gente estar procurando esse bioma aí E a gente aproveita e também já conserta os nossos elevadores E pra você que não sabe a situação aqui do nosso armazém A situação atual Dá um ligue só nesses baús aqui Que estão super, hiper, mega organizados Só que o tio da faxina que faz todas as coisas organizadas Só que não Porque tá uma completa bagunça Tô me sentindo aqueles acumuladores E agora o nosso novo armazém Que eu vou estar trabalhando no episódio de hoje Ele vai ficar aqui dentro dessa casa Mas em específico nessa partezinha de baixo Onde que nós vamos abrir aqui Fazer um mega buracão Mas beleza, deixa eu acalmar aqui E eu tava tentando analisar os blocos Que eu vou precisar pra tá trabalhando com ele E o primeiro que eu verifiquei Que a gente vai precisar Que eu não tenho no momento Essa argila esquentada cinza Na verdade a cor que a gente vê é cinza Mas é ciana, ó que loucura Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai ter que procurar Aquele nosso bioma da mesa E da cadeira também E verdade, agora que me veio na cabeça Eu vou ter que aproveitar e levar esse beacon aqui Que a gente vai precisar na nossa construção de hoje Então vamos ver A gente começou a cavar esse lado de baixo Onde tem argila já colorida Mas a que realmente eu vou precisar É dessa daqui que não tem coloração mesmo Pessoal, vamos ver que a gente consegue Tá pegando aqui por cima Eu espero que essas argilas Que eu acabei de pegar Sejam o bastante Pra gente tá fazendo o nosso chãozinho E eu tava aqui em cima dessa montanha Eu já avistei alguns cactos, pessoal E esses cactos aqui vão ser muito úteis Pra gente tá fazendo lá os curantes Que eu falei agora há pouco Olha só que eu acabei de achar Coelhinhos Que coisa mais fofinha O pior que agora parece que eles fogem da gente Nessa nova versão Eu não lembrava disso Pra mim parecia que eles eram muito boa Nossa Prontinho Peguei cacto Bagarai Pelo menos eu acredito que eu tenha pegado Então antes da gente voltar pra nossa casa Vou recolher aqui nosso beacon Que hoje a gente vai precisar desse monstro aqui, hein galera Enquanto eu deixo aqui meus cactos Para darem uma tostadinha Sendo bem sincero com vocês Eu não lembro onde foi parar aquela nossa Única picaretinha Que tinha eficiência 5 A única coisa que eu consigo pensar Que eu tenha perdido ela Durante a batalha com o dragão Porque eu não sei se vocês sabem Eu morri lá E agora lembrando nisso Eu acho que eu tenho duas picaretas Que eu peguei lá no Dend, pessoal Nenhuma tem eficiência 5 Mas as duas tem eficiência 4 Né, velho Eu acho que eu vou juntar elas duas aqui Eu acho que é a forma mais simples De a gente estar conseguindo eficiência 5 agora O duro é ver se a gente tem XP o suficiente pra isso Deve ser caro pra cacete, seu louco É, não é tão caro quanto eu pensava Só 17 níveis Beleza Vamos fazer aqui essa bagacinha Nossa, velho Agora eu vou passar o dia inteiro aqui do lado dessas fornalhas Faz um barulho muito gostosinho nessa 1.9 Vou pegar aqui os corantes que a gente já fez E se eu não me engano Eu já tenho um pouco aqui de corante ciano pronto Mas eu acredito que não vai ser o suficiente Então deixa eu pegar um pouco mais de lápis azul E a gente fazer os paranauê doido aqui Fazer os corantes pá Não sei o que lá Beleza, sobrou aqui bastante corante ainda Mas antes da gente começar a trocar todo aquele chão Eu vou precisar abrir de novo esse espaço aqui Mas antes deixa eu fazer de novo aquela nossa pirâmide aqui do beacon Tá, eu vou deixar aqui haste 2 E eu não lembro se eu já comentei Eita, não tá haste, tá velocidade também Tá, eu vou deixar ativado aqui pressa 2 E eu não lembro se eu já comentei em algum vídeo Que o tema que eu ia colocar aqui embaixo Seria de mineração Ou alguma coisa assim do tipo Mas aconteceu que nos últimos dias eu mudei de ideia, pessoal Mesmo não querendo colocar muita madeira aqui embaixo Eu pensei numa coisa que ficou muito bom Pelo menos a minha cabeça funciona Agora eu não sei se realmente eu vou conseguir fazer uma coisa boa ou não Mas enfim, o tema que eu tava pensando Seria basicamente uma dispensinha Alguma coisa assim Ou um depósito de comida da palmeirinha, tá ligado? É galera, vocês vão entender eu comentando aqui Porque é um negócio muito nada a ver Não tem como a gente falar desse jeito É só vendo mesmo que vocês vão entender Então deixa eu começar aqui cavando um buraco Tirando todas essas terras aqui Limpando mesmo o espaço Aí vocês vão começar a entender E sem contar também que o espaço onde eu vou deixar os baús Não vai ser uma coisa reta aqui Onde que a gente vai seguir em salas Os baús vão ficar em volta desse lugar Vai criar tipo um círculo, velho Nossa, pelo menos a minha cabeça tá demais Agora vamos ver se vai funcionar ou não Acabei de cavar aqui o nosso buracão Cão, cão até o chão, chão, chão Nossa, velho, que bosta Aproveitei também e já cavei um bloquinho aqui pra baixo Pra gente já tá substituindo para o nosso chãozinho de argila E pelo jeito que eu cavei Eu acho que dá pra vocês entenderem aquela coisa que eu falei De ser um negócio redondinho Mais gostosinho Que a gente vai poder dar as voltas e pá E mesmo tendo nada pronto aqui, velho Me dá uma esperança muito boa Que esse lugar vai ficar muito bom Bom, mas chega de enrolação Vou começar a colocar aqui o nosso chãozinho E vamos lá Eu gostei Ficou bem bonitinho assim Ficou bem clean Uma coisa bem suavizona E antes de eu começar a fazer as paredes Eu acho que eu vou começar pelo teto, pessoal E o bom que eu tô pegando aqui Como é a picareta que tem toque suave Então todas as pedras estão vindo lisas E o bom que eu vou poder tá fazendo direto aqui Os nossos tijolitos de pedra Que no caso é o bloco que eu tô pensando Realmente de fazer o nosso teto Que deve ficar muito bonitinho Tá, mano O ruim Porque aqui em cima O teto Ela é dessa altura Mas aqui embaixo Eu vou ter que fazer meio que uma descida Porque não vai dar Olha só onde que já fica o nível do chão O nível do chão Fica uns dois pra baixo Então vai ter que ser um a mais Tipo três, mano Nossa Vai ser coisa pra caramba Eu tô com medo Que comece a aparecer aqui no chão Vai ficar uma coisa muito escrota Vixe Aqui tá rolando altas tretas Olha só Eu dei uma rebaixada aqui no teto Mais ou menos até esse nível Que é o nível da terra Porque como eu tava analisando De acordo com os meus planos Isso aqui vai ter que ser a altura mínima Tá ligado Eu não posso abaixar mais do que isso Eu tô com muito medo De começar a aparecer os blocos aqui do lado Provavelmente vai começar a aparecer Porque olha só Aqui embaixo já é o nosso armazém Se realmente for aparecer E depois eu não consiga tampar aqui por cima Eu vou ter que fazer um rebaixamento Pelo menos nessa parte da frente Agora aqui no fundo galera Não tem jeito Eu vou ter que deixar dessa altura mesmo Mas depois eu vejo se realmente A gente vai precisar tá abaixando ou não Ou se não eu faço um curso de camuflagem aí Super zica E vamos ver no que vai dar velho É meus queridos Estou aqui de volta E eu terminei aqui o nosso tetinho Porém ainda tá muito liso esse negócio Tá tipo chapadão E na real eu quero tá colocando uns detalhes a mais Pra não ficar tão chapado desse jeito Porém eu só vou tá conseguindo colocar esses detalhes Após que eu terminar de fazer aqui as coisas na parede Então beleza O bloco que eu vou tá precisando Pra tá prosseguindo aqui com as nossas paredes É madeira E da madeira que eu tava precisando Felizmente é da madeira que a gente consegue tá produzindo Nessa nossa farm Então bora lá Porque eu não tenho nenhum lá no nosso armazém Na verdade eu acho que a gente tem um pouco né galera Mas não é o suficiente pra gente tá fazendo em todo o armazém E olha só o lag que dá ficar aqui mano Ô louco Nossa é tão gostoso ver essa farm funcionando Parece que essa esteira aqui tá meio que puxando a madeira mesmo Então tá Deu pra pegar aqui 4 packs de madeira E o que eu tenho que ter em mente aqui do nosso espaço Logo aqui na frente Eu tava querendo colocar um baú Que vai ser reservado Apenas pro nosso sistema de armazenamento inteligente Não que eu vou fazer esse sistema nesse vídeo aqui Mas futuramente eu já preciso deixar as coisas organizadinhas Então vai ser um espaço mais ou menos de 3 blocos E eu vou deixar o baú mais ou menos aqui no meio Agora pros outros lados vai ser um espaço reservado Apenas pros baús Então velho eu vou ter muito espaço Mas aí dá pra guardar muito item mesmo por muito tempo Eu acredito que eu não vou precisar tá fazendo upgrade quando tiver com um abastecimento gigantesco Hoje eu fiz uma boa parte do altar desse baú E eu peguei com uns bloquinhos pra gente tá finalizando E olha só Eu tentei fazer de um tema diferente que eu vou fazer desse outro lado aqui E vamos ver se vai combinar depois quando tiver tudo pronto Bom, eu gostei de como tá ficando assim logo de início mano Ficou bem charmoso e bem destacado Principalmente quando eu tiver chegando aqui de baixo Vai ser a primeira visão que eu vou ter aqui desse lugar É, por enquanto vai ficar desse jeito mesmo Não vou fazer nenhuma alteração Beleza, acabei de fazer uma pequena preparação nessa parede aqui Que eu vou mostrar pra vocês a minha ideia E depois eu só repetir nas outras que vai ser basicamente a mesma coisa Só vai ter algumas pequenas modificações A minha ideia principal é fazer várias prateleiras Que vai ser onde vão ficar todos os baúzinhos O ruim que as prateleiras vão acabar roubando um pouco de espaço Tipo desse bloco aqui Então que eu tava pensando pra gente aproveitar o máximo espaço de baú possível Se aqui no caso quebrar essa parede aqui E depois deixar o baú de ladinho desse jeito galera A gente vai acabar economizando muito mais espaço É porque aqui eu ainda não fiz o baú de armadilha pra tá colocando aqui no meio Mas olha só, basicamente um bloquinho desse É um baú duplo mano Porque ele tem um bloco aqui de profundidade Então vai ser muito bom Ah, e depois claro, eu tenho que trocar esse bloco aqui do fundo também Por slab, então vai ser uma coisa que eu vou fazendo com tempo Como é que eu vou fazer uma pequena demonstração nessa parede aqui Pra vocês verem como vai ficar Bom pessoal, estou de volta E olha só a prateleira lá na nossa frente Velho, eu fiz esse negócio aqui Deu trabalho pra caramba Pior que eu nem imagino O quanto que vai dar trabalho Pra gente completar tudo isso Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Uma nova espécie de árvore que eu encontrei por aqui Olha só, uma árvore parafuso Inclusive tem uns passarinhos aí bem diferentes, velho Umas espécies alternativas Essa ave aí não sabe voar não Caiu do ninho o passarinho Que ave é essa? Ei Vinícius What the fuck? Galera, olha só quem apareceu aqui no mapa O mano Vinícius 7 E aí velho, belezinha Cheguei aqui, cheguei aqui Eu falei, ô Davi Você marcou pra gente gravar aí na hora E eu falei, deu não mano Tive que tomar um sorvetinho e tal Ah, tá ligado Eu mó vacilão você E Vinícius, chega mais Você não deve estar entendendo bosta nenhuma Aqui do que eu tô fazendo Claro que eu entendi, mano Você tá fazendo uma biblioteca aqui embaixo? É, o nosso armazém aqui, ó Na verdade esse aqui é o... Ah É a dispensinha da... Da vó palmeirinha Mas deixa eu analisar aqui, Davi Aqui no caso você vai colocar tipo os itens aqui nessa prateleira Sim, sim Ainda a gente não vai classificar os itens só depois quando terminar E eu gostei bastante Porque os baús, como eles estão tipo de profundidade Meio que a quantidade de itens que a gente vai conseguir guardar é bem maior Ah é, mano Ele tá tipo duplo, só que de lado, né? Nossa Exato E também eu curti que tem umas decorações tipo uns ozinhos de planta aqui Umas plantações de maconha Por experiência própria Eu acho que com o tempo você vai começar a tirar essas coisas daqui E meter mais baú, tá ligado? Você vai precisar É que eu não sei mesmo Porque olha só, mano Olha em volta que a gente tem espaço pra caramba Ah, você vai fazer tudo ao redor aqui, né? Sim, sim Então eu acho que... Isso aqui vai ser o quê, velho? Vai ser o metrô O que que vai ser aqui? É só uma passagem pra gente chegar do outro lado pra ficar redondinho Ah, aqui é o outro lado? Achei que era outro lugar Ah, não É não É o... É tudo armazém aqui, Vinícius Tudo armazém E, velho Eu fiz essa parada aqui sozinho E deu muito trabalho Então o bom que você chegou Que você vai ser meu escravo aqui Calma aí, velho Claro que eu fiz tudo sozinho Você é louco? Que é aquela hora que eu te ajudei aí, velho? Você tá falando pro pessoal Tudo Mó caloteiro aí Querendo roubar as coisas Fica com a taí, Vinícius Mano Mas você vai ter que me dar um apoio braçal aqui Muito forte Ah, e outra coisa Aqui atrás, ó Tem um espaço legal pra futuramente A gente tá fazendo o nosso sistema de armazenamento A gente dá um apoio braçal aqui Calma aí Puta merda, Vinícius Que conversa é essa, mano? Sai fora Então, galera Eu acho que é isso mesmo Agora é começar a trabalhar aqui forte Braçal, né, Vinícius? Trabalhar no braço? É Estamos de volta, galera E terminamos de fazer lá o nosso armazém E, Vinícius Cara, meu braço tá até doendo de tanto trabalhar, velho Nossa senhora O que você tava fazendo com esse braço, velho? Tava batendo poeira? É que tinha muita poeira lá no cinema dos trens, né? É, sim, cara Essa é louco, velho E a gente subiu aqui, galera Porque eu quero entrar lá e mostrar pra vocês Com chave de ouro Olha só que da hora Mano, essa litra é a melhor coisa Eu nunca vou me cansar de falar isso Uhul Consegui entrar Ai Entrei, galera Mano Olha isso, mano Olha só Na moral Tipo, eu não sei se é porque eu passei muito tempo dentro desse lugar Que eu não acho ele mais tão bonito assim Cara, ficou muito da hora Ficou muito parecendo um pântano, Davi Gostei, velho Ó, um pântano É por causa desse Desse tapete aqui com lodo, tá ligado? Ô, Vinícius E uma coisa que eu achei interessante aqui Se eu acabar enjoando rápido desse lugar Se eu trocar aqui a cor desse tapete Acho que pode talvez melhorar Eu olhei aqui Tem uns tapetes que são mais altos Outros mais baixos, Davi Se for na época da Copa Você bota um tapete amarelo Fica parecendo a bandeira do Brasil Fica bonito Ó Eu acho que se a gente trocasse por um ciano Ou então vermelho Daria um aspecto legal aqui pro lugar É, mano Dá pra você trocar Toda semana você vai trocar pro pessoal Ver aí, bonitinho Ó Trocar o tapete pra limpar a poeira mesmo, hein, Vinícius? E, mano Mano, eu tô impressionado pela quantidade de baú Que deu pra gente colocar em todo esse espaço É tipo gigantesco mesmo Com certeza nem vou ocupar tudo Mano, eu pontei São 84 baús duplos, mano É muita coisa, velho Eu não sei nem como que eu vou encher essas bagaças aqui Só que tem uma coisa, Davi Por exemplo Eu só guardo tipo um baú de pedra aqui, tá ligado? O resto fica em outros lugares Então, no seu caso, como tem muito baú Você vai poder trazer todos os seus itens pra cá, tá ligado? É realmente um armazém gigante aqui Exatamente Velho, tem uma coisinha aqui Que, na verdade, não faz parte da decoração Mas a gente colocou aqui pra não esquecer de mostrar Olha só essa cabeçola do dragão Esse baú aqui, como ele é um baú de armadilha Quando a gente abre ele, ele transmite sinal de redstone Olha só o que acontece com a cabecinha do dragão Ele fica alguém me fechando a boca É muito bizarro Mas, de entrada, sim Eu curti como que ficou a paisagem tudo taos Eu coloquei uma fornalha um pouco improvisada aqui Eu não curti muito como ficou Mas, enfim, é como eu disse, cara É como que eu passei a tarde inteira Vocês não fazem ideia quanto tempo que a gente tá nessa bagaça E tem outra coisa, mano Se a gente fosse trazer os itens pra cá Agora é, tipo, mais umas duas horas pra arrumar Porque, como a gente não sabe onde vai ficar cada item Então vai dar muito trabalho pra organizar Não, não E é até bom que você organize isso durante a semana mais tranquilo, né, Davi? Sim Cara, eu preciso organizar durante a semana Porque, falar a verdade pra vocês Eu não aguento mais ficar na frente desse PC aqui É que o Davi também tá com... Deu problema, né, né? Hemorróida? Foi o Davi que se deu lá? Doeceu? De catar a hemorróida Foi a bunda que pegou a hemorróida Então é isso, pessoal Esse vídeo vai chegando ao fim Então vocês já sabem se você gostou Deixe seu tapão no gostei Também comente que é muito importante pra eu saber Tapão no gostei Isso aí, Vinícius Pode continuar E, mano, se vocês tiverem também Alguma sugestão de alguma coisa Que a gente possa estar melhorando Vai ser muito bem-vindo aí a sua opinião Eu acho que só nascer de novo, Davi, pra melhorar Ó Então tá bom, né, Vinícius? Você tá dizendo? Então é isso Eu vejo vocês em breve Um grande abraço E até a próxima Fui! Falou! Por que você fala Fui? Fui e falou Eu não sei É bipolaridade, sabe? A pessoa já fala tchau E depois fala tchau de novo Será que eu vou usar o Fui ou fala hoje? Você corta a parte Não